Olá pessoal, boas-vindas aqui ao canal do YouTube da Business, estou aqui com o Marcelo e a gente vai conversar sobre os lançamentos e novidades para o selo para esse ano de 2023. Vou apresentar então o Marcelo para vocês que não conhecem ainda, duvido né Marcelo que já tem uma série de conteúdos na rede sobre os nossos livros. O Marcelo é consultor e professor nas áreas de estratégia, marketing e vendas desde 1995. Na área editorial é responsável pelo selo Autêntica Business, tradutor, revisor técnico e preparador de textos. Marcelo, vamos lá então para a gente falar um pouco mais das novidades aí do 2023 para o selo que vem, para o que está vindo aí para esse ano. A gente tem o Customer Experience, que é uma das próximas novidades. Por que a gente pode afirmar então que esse livro ele apresenta um olhar inovador então para a experiência do consumidor? É, Customer Experience é um assunto né, vamos dizer assim, que tem estado né, tem sido discutido porque a experiência do cliente se tornou um fator de competitividade muito importante. né, assim, os consumidores estão muito sensíveis à experiência né, e diante de tantas ofertas né, se uma experiência ruim pode levar não só o consumidor a não comprar da sua empresa, como uma vez sendo o cliente abandoná-la né, trocá-la por uma ou outra. Então, esse assunto se torna assim fundamental para que a empresa passe a ter uma visão mais integrada da experiência do cliente. Por que? Às vezes a gente deixa o cliente relegado à área de vendas, ou ao saque, ou à área de sucesso do cliente. Então, mas o cliente tem contato com todo mundo da empresa, então, e não só com pessoas, mas também com interfaces. Então, se eu entro no Google e quero procurar a empresa da qual a sua cliente, imagina que você tem um operador de celular, eu quero achar Vivo, por exemplo, meu celular era Vivo, aí eu digito Vivo no Google, tem que aparecer ali aquela empresa, tem que ser fácil de achá-la. Eu tenho que clicar no site, ali no link, cai no site, certo? Eu tenho que conseguir facilmente achar o que eu quero fazer, seja o telefone para ligar, seja o login que eu tenho que fazer. Afasta o login, aí eu não lembro da senha, tem que ter um mecanismo de mandar assim. Então, nós estamos falando desde coisas básicas como essas, até experiências, assim, de uso do serviço. Eu ligar e a ligação ser feita, tá? Então, a experiência do cliente é o quê? É toda a experiência, né, que o cliente experimenta, ou até antes dele ser cliente, com essa empresa, com essa marca. Então, todos esses pontos de contato, os chamados touch points, ao longo da jornada do comprador e depois na jornada do cliente, tem que ser examinados para que a gente elimine os atritos. Ou seja, a ideia do customer experience, dessa área do conhecimento dentro de marketing, é o quê? Analisar essas jornadas, analisar esses pontos e tentar tornar essa experiência o melhor possível para o cliente, para que ele consiga fazer as ações que ele pretende mais facilmente, para que ele fique satisfeito com a marca, para que ele se mantenha com a empresa e fale dessa experiência para as outras, né? Se eu pudesse dar um exemplo só para ilustrar, né? A Disney faz isso brilhantemente, desde a reserva de uma viagem, de um hotel no site da Disney, até a sua experiência quando você está lá, você está lá no parque, fez uma compra, em vez de ficar carregando a sacola, eles podem mandar a sacola para o seu quarto, enfim, você tem uma série de coisas que tornam a sua experiência magnífica, memorável, agradável, né? Então, essa é a ideia. Muito bom, e outro lançamento também é o Onboarding, né? O título, acho que não sei se ainda está definido, como vai ficar aqui, não sei, mas só para a gente adiantar um pouco. Então, vou dar um spoiler aqui, então. O nome do, o título do livro é esse Onboarding Orquestrado. Onboarding Orquestrado, na verdade, é uma metodologia que a dona Weber, que é a autora do livro, desenvolveu, né? Como profissional da área de Customer Success, que ela é, e ela identificou ao longo das consultorias, dos estudos dela, que o Onboarding, que é a primeira etapa do Customer Success, é a parte mais crítica que vai definir se aquele cliente vai continuar na sua empresa, renovar o contrato com você ou não, ou vai embora. Então, ela pegou essa primeira etapa, que é a mais crítica de todo o trabalho do Customer Success, e desenvolveu exclusivamente essa parte. E aí, ela desenvolveu ali uma metodologia para ajudar as empresas a implementarem um processo de onboarding que ela chamou de onboarding orquestrado, né? Um processo mais sistemático e tal, porque hoje, a maior parte das empresas que tem área de sucesso do cliente não tem um processo muito sistemático e eficiente de onboarding. Os clientes entram e vão sendo atendidos ali, às vezes, pelo pessoal da área de implementação ou por uma outra área, mas assim, não tem uma coisa desenhada, arquitetada adequadamente. Então, ela fala que esse é o grande pulo do gato para se conseguir criar clientes mais lucrativos para a empresa, ou seja, vão dar menos problema, vão ter menos problema, vai reduzir o churn, quer dizer, vai reduzir a evasão de clientes e vai tornar esses clientes também potenciais compradores por outros produtos e serviços que a empresa tem. Então, um livraço que vai sair também esse ano. E é legal que, assim, assim como outros livros, né? Os selos são temas que se relacionam, né? Sim, sim. Se complementam. A gente tem um cuidado de ter sempre um livro, a pessoa que lê um livro nosso, tem um outro para ler. Então, a pessoa lê o Receita Previsível, ela vê lá sobre o CS, aí ela vai ler o Customer Success. Aí, ela lê o Customer Success, ela vai ouvir lá de onboarding, aí ela vai ler o onboarding. E aí, depois ela lê o Customer Experience, que ela vai ver esse negócio todo, né? Em cada etapa, da venda até o CS. Então, os livros são complementares, isso é proposital, porque a gente tem um compromisso com o leitor de sempre estar levando conteúdos densos, úteis, para que ele possa se aperfeiçoar profissionalmente. Essa é a ideia do selo. Então, além de todos os sucessos de vendas, assim, temos mais sucessos que chegaram agora. Bastante, tem muita coisa chegando aí. É só acompanhar a gente aí nas redes, né? Aqui também no YouTube, que vocês vão ficar sabendo suas novidades, com certeza. Tá certo. Vira aí, né, gente, um recado. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Obrigado pelo papo. E é isso aí, gente. Então, ó, sigam aí as dicas de hoje da Edo Marcelo e continuem acompanhando a gente aqui no YouTube e também na rede social da Vídea. Até mais. Tchau.